Venho à tribuna para denunciar os criminosos em rede, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Foi identificado no interior de São Paulo o segundo homem que ameaçou de morte, o presidente do Supremo Tribunal Federal. É mais um militante virtual do PT. A primeira denúncia ocorreu já há várias semanas e nós aguardamos um pronunciamento oficial do governo e do PT. Esse pronunciamento não ocorreu. Um silêncio que fala alto e fala de cumplicidade, mais do que complacência. Agora, senhor presidente, revela-se que a Polícia Federal investigava há três meses, empreendendo esforços para localizar dois internautas que se valiam do anonimato na rede mundial de computadores para ameaçar de morte o presidente da nossa Suprema Corte, ministro Joaquim Barbosa. A virulência desse ataque desmedido contra o presidente do Supremo ganhou contornos alarmantes e atingiu o clímax na ameaça de um tiro na cabeça, disparada por um integrante da Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores, a Ética do Tiro na Cabeça. A Polícia Federal identificou que o autor da ameaça de morte ao ministro usava um computador sediado na capital do Rio Grande do Norte e o codinome de Cérvulo Aimoré Botocudo de Oliveira. O seu nome verdadeiro é Cérvulo de Oliveira e Silva. O referido militante virtual que intentava desferir uma bala na cabeça do presidente do Supremo, conforme apurou a Polícia Federal, é secretário de Organização do Diretório Petista de Natal e membro da Comissão de Ética do Partido no Rio Grande do Norte. É igualmente conselheiro de um vereador petista na Câmara de Natal e participava ativamente nos movimentos grevistas do Estado. A disfarçatez não tem limite, senador Jarbas Vasconcelos. Ao ser procurado pela revista Veja, Cérvulo confirmou ser o autor da ameaça, mas alegou que não pretendia matar o ministro, embora, segundo a firma, ele mereça morrer. Desde o mês de fevereiro, esse cidadão é investigado pela Polícia Federal e, após sua identificação, deixou a cidade de Natal afirmando que iria resolver questões pessoais em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na semana passada, agentes federais desvendaram a identidade de outro agressor do ministro. Ele disparava seus ataques pela internet contra Joaquim Barbosa. E dizia, contra Joaquim Barbosa, toda violência é permitida, porque não se trata de um ser humano, mas de um monstro e de uma aberração moral das mais pavorosas, identificando-se como Antônio Granado. Seu nome completo é Dimas Antônio Granado de Pádua, afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Ele se intitula um ativista de direitos humanos em Santa Bárbara do Oeste Interior de São Paulo. O perfil na internet desse agressor atrai amigos na internet, inclusive políticos. Cévolo e Dimas são amigos virtuais. Olha, senhor presidente, esse silêncio diante das ações criminosas pela internet traduz conivência e cumplicidade. Mas eu quero, já que é uma manifestação insuspeita, fazer a leitura, com a permissão do presidente, de uma manifestação do ator Carlos Vereza, que recolhi na página de Rodrigo Constantino, que é articulista da revista Veja. Diz ele, de onde esses mercenários virtuais do PT, até onde podem chegar? Já estou acostumado, eles caluniam, ofendem a família, o inimaginável eles publicam. Mas chegar ao ponto de ameaçar o presidente da Suprema Corte do país, ministro Joaquim Barbosa, isso é um absurdo. Até onde mais eles vão chegar? Tem que haver uma manifestação de repúdio na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, da Presidência da República, da OAB, da Justiça de Águia. O Tribunal Internacional de Justiça concede em AIA dos juristas internacionais. É inacreditável. Fiquei contente quando vi o movimento de repúdio ao racismo que sofreu o nosso querido Daniel Alves. As pessoas comendo banana, fazendo banana. Muito bonito. Agora eu pergunto, onde está o movimento da consciência negra? Porque é estranho. Não foi apenas Joaquim Barbosa que condenou os mensaleiros petistas. Outros juízes também o fizeram. Será que é porque ele é negro? Pergunta o ator. Aí é uma ofensa duplamente grave. Repito, cadê o movimento da consciência negra? Vocês devem ir para as ruas, para as praças, para os jornais, carta aos leitores. Presidente da Suprema Corte do país. Se fosse num país desenvolvido, o fato estaria tendo repercussão internacional. ONU, enfim. Ele conclama seus seguidores a meter uma bala na cabeça do Joaquim Barbosa. Se fosse com um cidadão comum, já seria extremamente grave. Agora imagina isso. Não tem mais parâmetros. Eles perderam totalmente o pudor. Essa ameaça foi descoberta pelo trabalho da Polícia Federal e o belo jornalismo investigativo. E quantos outros devem estar fazendo esse tipo de ameaça ao ministro Joaquim Barbosa? Espero que a Presidente da República, embora petista, acredito eu, não deve concordar com esse absurdo. Espero que ela se manifeste. Espero também que os dirigentes petistas se manifestem. Porque o silêncio dele será considerado como concordância, como anuência a esse absurdo. Senhor Presidente, esta é a manifestação deste ator corajoso e inteligente, Carlos Vereza. Mas é o repúdio que nós queremos manifestar desta tribuna. Não há como permanecer passivo diante de uma ameaça torpe como esta. O ministro Joaquim Barbosa tem se constituído numa figura ímpar da República, que honra os brasileiros com a sua atuação de decência, dignidade e coragem. A ameaça contra ele atinge uma instituição essencial na democracia, que é o poder judiciário. Mas, acima de tudo, atinge um ser humano. O repúdio da tribuna é nosso dever. Mas as instituições públicas devem agir adotando providências. Esses dois criminosos em rede não podem permanecer impunes. E o PT, ao se silenciar, ao calar diante desta torpe agressão, o PT se associa ao crime. E, da mesma forma, o governo, através da presidente Dilma Rousseff, o silêncio comprometedor é cumplicidade, associa-se também a presidência da República ao crime, a não se manifestar a respeito e não adotar nenhuma providência punitiva que possa alcançar esses militantes virtuais do PT, criminosos em rede. Muito obrigado, senhor presidente.